Daqui a 60 dias começa no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. De 13 a 22 de junho, mais de 90 presidentes e primeiros ministros devem participar de discussões sobre a economia verde, desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, inclusão social, produção e consumo de recursos naturais. Até lá o que se discute no mundo são formas de não prejudicar mais o meio ambiente. A repórter Cleide Lopes mostra um estudo da Embrapa que utiliza o bagaço da cana-de-açúcar como matéria-prima para fazer o biocombustível. Para aumentar a oferta do combustível sem prejudicar o meio ambiente, há três anos a Embrapa desenvolve pesquisa utilizando como matéria-prima bagaço de cana-de-açúcar, forrageiras, capins e resíduos florestais como lascas de eucalipto, encontrados na natureza e que podem ser aproveitados para produzir o etanol de segunda geração. A ideia é diversificar a produção do combustível de forma sustentável. É uma fonte renovável de energia, com isso a gente vai estar produzindo menos CO2, que está ajudando nas mudanças climáticas globais. Petróleo é um recurso não renovável, então um dia vai acabar. E quando a gente fala em usar biomassa para produção de energia, a gente tem que entender também que no futuro a gente vai precisar substituir toda uma indústria petroquímica que hoje produz esses produtos que nós usamos. A pesquisa foi praticamente concluída com a definição de quais as culturas viáveis para a produção do etanol. Depois de sair do campo, a transformação dessas plantas em etanol acontece no laboratório. O resíduo moído de cada planta é colocado numa solução de ácido com água e levado para uma máquina, onde permanece por meia hora sob temperatura e pressão. Depois que esse resíduo sólido se transforma em líquido, ele é misturado a uma outra substância para quebrar a celulose e transformar em açúcar. Após a fermentação, o etanol está pronto. O Brasil já detém tecnologia de transformar biomassa em etanol de segunda geração. Mas para que esse etanol chegue às bombas de combustíveis, os pesquisadores da Embrapa estão trabalhando para reduzir cada etapa da produção e aumentar a eficiência do processo. Não se pode produzir etanol de cano em qualquer lugar do país, em qualquer região do país e nem com qualquer clima, com qualquer solo, tudo isso. Então, é uma maneira de você diversificar a matéria-prima, de você dar em mais regiões, a mais produtores e mais países a chance de produzir o etanol. O resultado dessa pesquisa e de outras ligadas à produção de etanol serão levadas para a conferência Rio Mais 20. O resultado dessa pesquisa e de outras ligadas para a conferência Rio Mais 20.